Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Ah, será que meu cabelo já cresceu? Deixa eu ver. Ainda não. Deixa eu ver. Não sei, eu já entrei outras vezes aqui. Ah, já, já cresceu. Ah, eu tô cabeluda. Eu tô careca, eu tô careca. Olha lá, galera. Bom, fala aí pessoal do YouTube, beleza? Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Ark, galera. Vocês estavam com saudade dessa intro, né, cara? Eu tava meio desanimado, mas estamos aí, eu e a Flávia, né, Flávia? Ai, meu Deus. Ela tá batendo em mim, mas ela não sabe que eu posso bater nela também e não acontece nada. Mas sai sangue. Sai sangue, mas é PV, como é PV, galera. Então, não dá nada. Pode ficar tranquila. Flávia, como é que você está? Eu estou bem, estou ótima. Oi aí pra todo mundo aí que tá nos assistindo. E deixa eu te sujar de sangue. Ela quer sujar inteirinha. E sai correndo. Não dá, não dá pra sair correndo, cara. Não dá nem pra sair correndo. Ah, descontei, ó. Bem na perna, aquele dia lá que você pegou a flechada em mim, ó lá. Olha lá, as pernas dela, tudo suja. Mas, galera, é o seguinte. Estamos aqui e a Flávia, ela ficou bitolada. Ela ficou numa situação que eu fiquei assim, eu fiquei preocupado com ela. Ó, eu mandei mensagem pra ela depois no WhatsApp e falei se ela tava bem. Porque, mano, dá uma olhada no que ela fez aqui na casa, sozinha. Dá uma olhada nesse trem aqui. Não é doido? Olha só. E não para. Eu falei pra ela, vamos gravar? Vamos. Não, ela continuou farmando até eu falar, vamos gravar. Olha o jeito. Olha lá. E faz bonitinho ainda, né? Tem que terminar a casa, cara. Tem que terminar a casa. Ai, tomei nas costas. Tomei, tomei bonito. Ih. Ai, tomei. Nossa, leve um. Eu tô andando aqui em câmera lenta. Adivinha? Adivinha o level dessa criança aqui. Level 145 só. Que isso? É. E ele vai... Ai. Não, não golpe não. Ai, pegou. Ai, meu Deus. Não posso nem te ajudar. Não, vou morrer aqui. Quer ver? Eu tô andando aqui em câmera lenta assim. Eu tô tentando. Tô andando, andando. Eu tô tentando em círculos aqui, mas tá difícil. Mas a gente vai na estratégia. Ah, ele vai morrer, ele vai morrer. Não, não gosto. Ai, pegou de novo, cara. Que isso, velho. Tu é louco? Não. Ai. Ah, matei, 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 matei. Ufa. Caramba, você conseguiu matar? Ô, level 145 aqui. Matamos de boa. Mas a gente consegue matar animal... Level alto? É. Não, esses... Do que, gente? Não, esses animalzinhos a gente consegue. Mas o problema é quando vêm aqueles animalzão. Grandão, né? Aqueles bichos parrudos. Rex, por exemplo, né? Ah, tá. Entendi. Eu vou tentar fazer a minha arma aqui, que eu tô sem machado, sem nada. Fazer umas paredes. E eu vou ajudar a Flávia aqui, porque ela tá trabalhando feito louco. Aqui não parou. Madrugada. É. A casa... A casa... A casa praticamente é minha, sabe? É, ela fez sozinha. E eu aqui só falando. Só... Só andando pra lá e pra cá. Eu acredito, né? Aí o pessoal já vai falar assim, é metade. É normal, a metade. É normal. É normal, metade. É normal. Olha só a arquiteta que você tem aqui no jogo, meu tio. Essa daí. Falar pra você essa aí. Eu vou contratar pra tá construindo a minha casa no T-Sims, quando a gente começar a série aqui no Xbox, viu, galera? Pô, The Sims é maravilhoso esse jogo. É, o pessoal tava até pedindo, mas aí eu falei assim, eu não sei se eu vou trazer, mas outros pediram. Então a gente vai trazer aí o T-Sims e também vou trazer outras séries novas, né? O pessoal tá vendo. Mas é o The Sims 4? É o 4, vai vir pro Xbox agora e eu tô querendo trazer. Olha! E mais uma coisa, se vocês estão querendo ver T-Sims já adiantado, vai no canal da Flávia, ela postou um vídeo maneiro aí, ó. Tá lá no canal dela, o último vídeo lançado. E é bem engraçado, cara. Eu curti pra caramba. Apesar de eu normalmente gostar dos gameplays que ela faz, pelo menos aí, esse daí eu dei risada pra caramba. Então vai lá, né? Tá na box, tá na descrição o canal dela. É só curtir lá, mano. Deixa eu ver. Você viu o vídeo? Você chegou a ver o vídeo todo? Eu cheguei a ver quase todo. Só não vi todo porque tem uma pequena criança aqui, né? Do meu lado que eu tô... É que vocês não têm câmera. Depois eu vou tirar uma foto pra mostrar pra você. Eu tô gravando e tô com o pé balançando o carrinho. Eita! Só pra vocês terem noção, o bagulho é que é complicado. Mas a gente consegue, a gente sobrevive, né? Igual diz a turma. Vou aumentar o meu peso. Vou aumentar só o peso. Terminando já o segundo andar. Daqui a pouco eu ponho o telhado. Olha lá, olha lá. Enquanto eu fui pegar meia dúzia de madeira, ela já tá terminando no telhado. Puta merda, viu? Não, não vou parar de jogar isso aí. Tá dando um baile em mim, galera. Tá dando um baile em mim. Não tá entendendo. São muitos anos de The Sims, muitos meses de Minecraft, entendeu? Você não tá entendendo. É tipo assim, aquela situação assim. Não, eu vou fazer e pronto. Deixa eu liberar aqui uns negócios aqui pra gente. Que depois a gente vai ver se a gente fecha isso daí. Eu já vou fazer, então... Enquanto você tá fazendo a casa, eu vou fazer a parte dos itens que a gente precisa. Que no caso é a forge, a smite e assim por diante. Ah, beleza. E daí pelo menos um vai ajudando o outro e não vou folgando, né galera? Porque... Ah, meu Deus do céu, eu tô... Nossa, eu tô perdendo a fé. Meu Deus do céu, eu tô até envergonhado agora. Eu tô escutando bicho. Ai, meu Deus, tem um bicho aqui. Tá atacando você, né? Tem um bicho me atacando. Tem, tem um bicho... Tem um bicho filho da mãe que me atacando, cara. É, eu sei qual que é. Esse bicho é chato. Ele é muito chato, cara. Não, deixa eu... Vem. Vai, vai. Venha. Vai vim. Venha. Foi ele que me matou várias vezes. Não, ele não. Ah, ele vai matar. Aí, corre, corre. Corre, Berg. Corre. Corre. Ai, meu Deus do céu. Ei, meu Deus. Pera aí. Deixa eu ir ajudar você. Caramba, metralha. Deixa eu ajudar você aí. Cadê, cadê o bicho? Tu matou? Aí, ó. Aí, ó. Ó, tá aqui. Tá aqui em cima da gente. Ele acha que a gente é comida. Droga. Que troço é esse? É tipo um... É como se fosse um... Um pelicano, sei lá. Uma desgrameira. Filha da mãe. É chato. Droga, não. É uma garça. Tô sem flecha. Mete, mete. É. Mete o bagulho nele aí. Ó o level dele. Vai ter que ser de lança, cara. Não, vão de lança aí. A gente vai matar esse bicho. Pô, tinha que fazer. Tinha que fazer flecha. Não, ele tá aí em cima de você. Tinha que fazer flecha, cara. Deixa eu descer aqui embaixo aqui. Vou fazer umas flechas, peraí. O meu level é o 95, ó. É cara chato mesmo. O ideal é flecha. Que aí mata com arco e flecha. Peraí. Deixa eu fazer aqui umas... Ele bugou. É isso, ele bugou? É, bugou. Ficou bugado? Aí, ó. Dá uma olhada. Parece um tonto. Parece eu. Ele tá louquinho pra pegar a gente, ó. Você acha que não? Ah, eu preciso de... Peraí, palha e... Faz o seguinte, ao invés de você tentar matar ele... Fechar? É, fecha o teto. Não vai rolar, cara. Ele não tá aí te... Ele não tá deixando? É. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui. Vou fazer umas flechas aqui, peraí. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Peraí, galera. Vamos ver se eu consigo já fazer. Couro, fibra e pedra. Couro, fibra e pedra. Tem aí no armário aí? Couro, fibra e pedra. Ih, eu tô fazendo... Eu tô fazendo flecha. Vou acertar flecha, meu filho. Deixa eu ver aqui. Fibra. Pedra. E o bicho desce, desce com tudo, né? Ele não quer nem saber. Ele quer matar. Tá precisando de... Cadê ele? Pedra, 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 pedra. Ele desceu? Ele desceu e tá batendo em tudo quanto é lugar. Aí o bicho é tonto. Parece... Não, mas ele tá no primeiro andar? Não, ele tá no segundo, não tá? Não, foi embora. Ah, não. Tá aqui. Venha. Venha. Tá enchendo o saco aí. Pensa num rapazinho que vai dar trabalho pra gente. Droga! Ele não vai de jeito nenhum. Ai! Sai! Sai, filho da mãe! Peraí, peraí. Vamos lá, galera. Eu tenho uma estratégia boa pra matar ele. Filho da mãe! Ele me roda, roda, roda. Aí daqui a pouco vem e dá um... Um golpe aí. Filho da mãe! Nossa, quebrou a minha lança. Só pra você ter noção. Caraca! Bicho chato, cara! Cadê? Filho da mãe! Ele fica rodando. Esse que é o problema. Como é que a gente acerta, né? Um bicho desse. Não acerta. Vou chamar a atenção dele aqui. Vai descer. Vai descer. Quer ver? Oxe, desistiu? Vai, vai, desce. Toma! Isso, boa! 80! Isso, 50! Ah, ixi! Mais uma! Boa! Meu Deus do céu! Toma, filho da mãe! Meu Deus do céu! Dá uma olhada. Toma, filho da mãe! Essa menina parece quem? Parece a... Como é que é? Aquele filme lá? Ah, só a Ketnis do... É, do Jogos Vorazes. É isso. Ketnis dos Jogos Vorazes. Do incenso, mano. Meu Deus do céu, rapaz. Depois... Ah, é só. Galera. Tô perdendo na casa. Tô perdendo na matança. Não, não. Vou limpar a casa. Tem uma vassoura aí. Tem uma vassoura aí? Eu vou limpar a casa melhor. Não, já tô perdendo. Tá nesse espaço. Já construí a casa. Já consegui a janta, tal. O almoço de amanhã. Já conseguiu tudo, galera. Vocês viram, né? Pô, meu Deus do céu. Vou falar pra você, cara. Depois... Depois vocês vão falar nos comentários, né? Vai dizer, ó, a metralha tá perdendo. Não é que a gente tá perdendo. A gente tá ensinando. Aí a gente acaba aprendendo, né? Acaba aprendendo o bagulho aí. Vamos pegar fibra aqui. Vamos fingir que nada tá acontecendo. Nada tá acontecendo. Vamos pegar fibra, pegar madeira, pegar tudo aqui. Bom, deixa eu terminar a casa, não é mesmo? Ela vai terminar a casa, não é mesmo? Não é a metralha. Não é? Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente tá tentando, né? Mas assim, galera. Vocês estão ligados, né? Por isso que quando você começa a jogar o jogo, aí você vê que tudo começa a ficar perdido, aí há uma luz no fim do túnel. Aí você vê a Flávia correndo com arco e flecha e matando geral. Tem mais carne aqui no armário, tá? Tem um monte. Só um pouquinho só. Ela pegou quase tudo a carne do servidor inteiro. Eu não vou pegar a carne aqui. Só que depois, galera, eu quero ver nos próximos gameplays quando a gente for domar um hex. Eu quero ver. Aí eu quero ver. Pô, mas aí também é sacanagem, né? Aí eu quero ver. Porque eu nunca domei bicho nenhum, cara. Não tenho nem esse troféu nesse time ainda. Nós vamos começar no básico, né? Já que a gente precisa do básico e como o servidor é 5x, ele é basicamente um oficial, né? Então a gente vai pegar, vamos pelos básicos. Vamos pegar um trike, depois vamos pegar um piteiro e assim por diante. Agora vamos fazer o telhado, né? Deixa eu ver se já dá pra fazer as outras coisas aqui que eu preciso. Deixa eu ver. Preciso de couro. Cadê o telhado? Eu coloquei umas coisas aí no armário. Tá. Deixa eu ver aqui. Preciso de mais pedra. Eu acho que eu vou ter que liberar o telhado. Ainda não tem. A pedra foi quase. O silux é 5. O ouro já tem. Telhado, telhado, telhado. Beleza, já tem tudo aqui. Não existe telhado de madeira, né? Burra. Não, telhado de madeira não. É plataforma. Ah, não. Vai ficar quadrada a casa, cara. Vou fazer o telhado de palha, então. Não, mas dá pra você fazer... Você quer colocar, tipo, aquelas quina. É isso? Não, eu quero fazer um telhado mesmo. Aquele telhadinho assim, curtinho. De caída, você fala? Duas águas? É isso? Sei lá. Porque tem um sistema que dá pra você fazer caída nele aí. Depois eu vou... Eu vou colocar as partes, aí você fala pra mim se é essa ou não. Deixa eu só terminar aqui e fazer a... Parede... Ela é uma parede, tipo... Deixa eu ver aqui. Diagonal que você tá falando. Isso. Ah, não. Fazer o telhado de palha. Cadê? Mais bonito. É, como a gente tá no PvE, não tem problema. Se fosse... Mais bonito. Se fosse... Se fosse num PvP, a gente tinha que... Deixa eu ver aqui o que que tá faltando aqui. Faltando couro só. Só o couro. Peraí, eu vou precisar... Ah, tá. Cadê eu também? Ah, fecha. Acho que eu vou fazer só um. Vou fazer duas. Vou fazer mais uma. Metal fundido só precisa. Deixa eu ver como é que vai ficar isso. Ah... Precisa de um telhado pra esses bichos não... As forges você vai querer colocar aí em cima? Oi? As forges. Ah... Não, pode ser tudo aí embaixo mesmo. Pode. Então vamos lá. Vai colocando aí embaixo. Caraca, como é que eu coloco o telhado? Não dá? Eita. Tem que ver qual que você pegou. Tô tomando uma surra do telhado aqui. Menino. Deixa eu ver aqui se temos metal. Vou ter que botar a plataforma e o telhado em cima. É isso? Deixa eu ver como é que você tá tentando. Mas como é que você tá tentando fazer? Ah, tô tentando colocar o telhado. Ah, no caso o telhado de? De palha. Ah, tá. No caso tem a... No caso tem a plataforma de palha. Vai ter que botar... Vai ter que colocar a plataforma e depois o telhado em cima. É isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver como que você tá tentando. Passa uma pra mim no telhado. Que você tá querendo pôr. Só pra mim ver o jeito que tá. Pera aí. Oi. Oi. Ai, meu Deus. Pera aí. Cadê? Pessoa que não sabe... Ah, tá. Você pegou... Esse daqui, ó. É o telhado em diagonal. No caso. Ele vai ter que ter aquela plataforma. Aquele sisteminha. Deixa eu até ver aqui certo. Então. Vai ter que ser a plataforma e depois o telhado. Não, não. Deixa eu ver aqui. Eu vou mostrar aqui pra você. Pera aí. Ah, deixa eu ver se eu tenho liberado. Vou fazer umas tochas, hein. Pra poder iluminar essa casa. É, tem umas tochas de parede, né? É, eu vou fazer. Vou fazer. Ó, no caso eu vou mostrar pra você. Depois se você não achar que não ficou legal, você demule depois, tá? Ah, tá. Tô vendo. Vai botar onde? Ó, eu vou colocar aqui só pra você ver. Ah, tá. Ó, tá vendo? Eu coloquei ali, ó, o 5. Ali, no caso. Opa. É isso aí, ó. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Uhum. Uhum. Ah, pode ser. Então constrói o telhado. Beleza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui do outro lado. Maravilhoso, o telhado. Adorei. É esse mesmo. É assim mesmo que eu quero. Bem assim. Bem cheguei. É, assim. Bem assim, telhado. Entendeu? Bem de coisa de casa de verdade, né? É. Telhado, telhado. Entendeu? Não, é uma imitação. Não. Casa quadrada não. Pelo amor de Deus. Olha lá. Deixa eu ver se eu filmo mais um aqui. Eu acho que eu fiz. Fiz. Ah, eu tenho que ver aqui. Como a gente tá no PVE, galera. Então, o pessoal que tá assistindo o vídeo, não se preocupe. E depois falar, metrara, vai destruir sua casa, não sei o que e tal. A gente tá no PVE, tá suave. Por enquanto, né? Ah, depois a gente constrói uma casa de pedra? Não, depois a gente... Não, a gente vai evoluir ela pra pedra. Exato. Tem que procurar um golinho, mas a gente vai evoluir, vamos fazer tudo certinho. Demorar um pouquinho. Aí daqui a pouco ele sai desse... Sai do servidor. Tá todo de pedra. Não, é. Vai ser isso. Vai ser isso que vai acontecer. Eu tô até meio assim, porque... Meu. Pensa. Pensa numa pessoa apavorada que vai tudo. Aí depois chega, né? Você tá ligado. Aí eu chego, só tenho que limpar a sujeira, né? Lavar a roupa, passar a roupa. Então, já invertemos os papéis aí agora. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? Não tô achando. Olha que bug, filha da mãe. Tentamos achar aqui a tal tocha de parede. Ah, bugou mesmo. Ah, não, achei. Olha, tem uma privada. Que linda a privada. Você gostou? É bonito, né? Fazer um banheiro, né? Fazer um banheiro na casa. Dá um realce na casa, assim, um banheirinho. Não, a gente tem que fazer, ó. Eu vou fazer mesa, vou fazer banheira, entendeu? Tem que enfeitar essa casa. Essa casa vai ficar, assim, crua. Não pode. Deixa eu ver aqui. Ah lá, galera. Já mudou, já tudo. Aí vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Não percam os próximos episódios. Tem que fazer umas divisórias na casa, entendeu? Pra fazer o meu quarto. Aí faz o seu quarto. É, vai dividindo tudo aí. Daqui a pouco ela vai dividir até a comida. Fala, não, essa comida é minha. Eu peguei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar um pouquinho de palha. Depois eu vou lá craftar mais, que agora tá a noite. Eu tenho medo de sair sozinha. Olha, cadê a... Meu Deus, tô procurando aqui meia hora a tocha. Você sabe qual o nível que libera? A de parede? Hã? Você sabe qual o nível que libera a tocha de parede? Deixa eu ver aqui. Tocha, tocha. Só pra eu poder liberar aqui, que eu não tô achando. Consegui não enxergar. Tocha de parede no level 21. Eu já liberei, no caso. Mas é no level 21. Você vai lá na onde tá 21. Ah, já tá aqui. Já liberei. Ih, louca. Louca. Louca de pedra, galera. Cimento natural. Ih, vou precisar de um monte de coisa. Pera aí. Vou precisar de... De passamento, né? Cimento natural. O que mais que precisa? Ah, madeira metal. Ah, só preciso metal fundido. Não, tem bastante coisinha aí que precisa. Metal fundido. Eu já fiz esse daqui, galera. Deixa eu ver aqui. Fazer uns detalhados aqui. No caso, no caso, esse metal só na fora. Ali, depois eu já vou atrás de pegar um pouco de metal. Ah, cara. Eu vou fazer, eu vou fazer, então, umas de chão só pra iluminar a casa. Não, pode pôr. Aí você coloca, tipo, nos cantos. É, isso aí. Vou fazer umas de chão aqui pra poder iluminar, porque a gente não enxerga nada. Cadê pedra e sílex? Tem que ver aqui na... Cadê o armário? Sumiu. Tá tudo escuro. Ah, não. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Ah, tá. Pera aí. Pessoal inventário. Deu sílex. E pedra. A gente não tem pedra. Vou dar mais dois ali de boa. Ih, a gente não tem pedra, cara. Eu vou lá pegar lá. Espero que o cara tenha facilitado a nossa vida no servidor, viu? Vou fazer uma tocha aqui, peraí. Nossa, agora a gente não enxergando nada. Acabou. É, tá ruim mesmo. Tem que fazer uma tocha, amigo. Uma tocha de mão pra poder... Ah, mas eu preciso de pedra. De qualquer jeito, eu preciso de pedra. Pera aí. Vou ter que esperar. Não tô achando nem a porta. Toma. Opa. Iluminamos. Iluminamos o seu caminho. Pera aí, deixa eu fazer uma. Agora sim. Vou fazer uma pra você, essa eu já pego aí, já. Vou dropar ela. Tropei. Aí, ó. Você viu, galera? Eu não sou tão emprestável assim, né? Eu penso nas mulheres. Pelo menos fazer a tocha, né? Pelo menos ajudar nessa parte aí. Eu ajudei aí. Da iluminação. Ah, o encanamento também, né? Tem que ter água nessa casa, né? Tem que ter água. Tem que ter tudo. Eu quero umas coisas bonitas. Eu quero umas coisas assim, embutidas. Dá lá, galera. Meu Deus do céu. Não quero aqueles canos feios, igual eu vi naquele outro episódio da Hortinha, não. Olha lá, galera. Aquilo lá. Você viu? Ficou bonitinho pra caramba. Ela tá falando que ficou feio. Aqueles negócios feios eu não quero, não. Aqueles negócios feios eu não quero, não. Não, aquilo lá ficou lindo. Você não acredita? Puta, trabalha. Meu Deus. Nossa. Não, não. Arquiteto nato ali, ó. Aqueles troços feios. Que telhado é esse? Esses anos de faculdade lá, ó. Que telhado é esse, metrase? Não tem que terminar ainda. Ah. Olha lá, viu? Você já ia tomar uma bronca de graça. Já ia reclamar. Já ia reclamar. Já ia tomar uma bronca de graça, cara. Vocês viram, né? Telhado reto ali. Deixa eu ver aqui. Cadê? Fibra. Precisamos de fibra. Eu tenho um bocado aqui, peraí. Deixa eu jogar. Vou jogar aqui, ó. Beleza, deixa eu pegar aí. Aí, ó. Pega aí. Ó. Boa. Deixa eu ver aqui agora. Fazer quatro agora. Agora eu vou iluminar essa casa, que essa casa tá mal iluminada. Boa. Agora sim. Agora eu vou lá em cima. Agora eu vou lá em cima. Ixi. Liga esse negócio. Agora ela vai terminar aqui. Agora ela vai ficar bonitinha. Bonitinha a casa. Claro. Ih, mas tem que botar... Ah, tá. Tem uma dele. Vai ficar bonitinha a casa. Eu acho que eu vou separar aqui, ó. Quero dez. Ah, agora sim. Ah, agora sim. Ai, meu senhor. Cara, eu juro que eu não entendo como é que não pega fogo. Ah, no negócio aí. Nossa senhora. Olha lá. Não, não pega. Isso aí é contra incêndio. Isso aí é... Nossa, vá pra você. É outro nível isso aí, né? É qualquer coisa, não. Deixa eu ver se eu guardar. Não, esse canto ainda tá arrumando aqui. Pronto, cair. Não vai rolar não. Poxa, o que que tá acontecendo? Tô com fome, cara. Vou botar uma tocha a cá. Vou pegar fibra então. É bonitinho sair esses horários aqui pra fora, né? Ah, pode ser também, né? Não, é do servidor mesmo, que o negócio parou de baixar faz tempo já. É porque não é oficial, né? Será que não é isso? Ah, pode ser também, né? Que às vezes... É, não é oficial. Ó, tá iluminado, hein? Aqui embaixo tá iluminado. Ah, sim. Lá, aquela iluminação, né? Mas... Mas já dá pra quebrar um galho. Mas já dá pra enxergar dentro da casa. Eu vou pegar bastante fibra aqui. Posso ser que eu morra. É que eu estou indo muito longe. Eita! Eu nem sei pra onde eu estou indo. Nem sei quem sou mais. Quem sou eu? Onde estou? Não sou ninguém, eu não sou nada. Olha lá. Não é pra fazer cama, não. Por que que eu fiz cama, cara? Beleza, já fica uma cama pro meu quarto, tá vendo? Olha lá. Deixa eu ver aqui. Tô pesado, não. Então, tô terminando de fazer as coisas aqui. Vou botar uma tocha aqui. Vou botar uma tocha aqui. Você vê que aqui em cima ficou iluminado por causa do lado de baixo? Isso. Engraçado, né? O pessoal, o dono do servidor, ele colocou pra não ficar de dia rápido, né? Então tá demorando bastante ainda. Pô, demorou um século pra ficar de dia. 20 madeirinhas em cada tocha dá pra... Tempo, né? Ah, dá pra... Bastante. Tá. Então, deixa eu ir. Tem que apagar só de manhã, né? Economizar as madeiras. É. Tô pesado. Deixa eu ver que eu posso jogar fora aqui rapidão. Peraí, eu vou aí. Olha lá, a casinha tá tomando forma, ó. Depois a gente pega, pinta a casa, põe um lustre, alguma coisa. Já tá ficando de manhã até. Viu? Mas se você... Se você ver os mods que tem pra tá fazendo casa moderna, nossa, você é indóida. Não, não. Casa moderna, nada. Tô chegando. Tem que ser casa igual da Lagoa Azul. Casa rústica. Casa rústica. Casa bruta. Olha lá, ela já fez até a tochinha de pé, né? Meu Deus do céu, menina. Violenta, rapaz. Violenta. Tá quase pronta já a casa. Olha que maravilha. Deixa eu colocar aqui. Que maravilha. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Vamos ver o que a gente precisa fazer as cadeiras. É, tem tudo também. Tem tudo aí que você precisar. Deixa eu... Eu vou liberar umas coisas aqui. Bom, galera. O pessoal tava pedindo também uns memes, né? Tipo assim... Cara, dá muito trabalho por meme na edição. Eu vou tentar... Sem falar que pesa pra caramba, né? É. Dá muito trabalho. Eu vou tentar... Não faz isso. Eu vou tentar fazer o gameplay um pouco mais animado, igual eu fiz hoje, né? Que o último gameplay eu tava meio... Né? O pessoal falou que eu tava desanimado. E eu tava desanimado no último gameplay. No último que a gente gravou? É. Não. O pessoal falou que eu tava desanimado. Ai, meu Deus do céu. Eu quase chorei a hora que eu vi esse comentário. Olha, eu já posso fazer paraquedas. Que maneiro. Olha lá, ela já vai querer fazer a vida insana. Mural para... Ah, tem que ter um mural para troféus. Olha lá, ela já... Já quer pegar, pular de paraquedas. Já quer fazer um regaço. Caramba! Já dá pra fazer boa... Nossa! Marei aqui, ó. Eu já corri lá fora. Já amanheceu mesmo. Deixa eu pegar mais palha. Oh, parede de pedra. Eu já posso fazer parede de pedra. Já liberou já? Pra mim, já. Vou pegar uns metais aqui. Também? Pra estar ajudando a gente depois. Não, não. Eu vou deixar... Eu vou deixar pra liberar esse negócio. Eu tenho que liberar... Ah, merda. Deixa eu pegar. Galera, bem. Eu vou terminar aquela parte ali. Porque senão eu vou apanhar daqui a pouco. Daqui a pouco tem esse telhado. Sai ou não sai? Tá ligado, né? Ah, é. Deixa eu dar uma olhada no telhado. Olha lá, olha lá. Bem lembrado. Olha lá. Já vai olhar como é que tá o serviço. Já vai ver se tá tudo ok. Claro! Tem algum problema. Arquiteta! Tem que tá igual tá na planta. Olha, ainda não tá. Olha, ainda tem um buraco. Tá fartando um. Tá fartando um. Ai... Mas tá ficando legal. Tá ficando show. Show de bola. Não sei, mas tem um bicho ali na água que tá olhando pra mim. Eu não sei se é um bicho tamado de alguém. Deve ser um rex ali de alguém. Aquilo ali? Lá na frente lá. Deve ser algum bicho de alguém que saiu daí. Olha, dá pra ir lá? Dá, mas aí você tem que tomar cuidado que tem tubarão aí pro meio. Ah, pô. Ela já ia querer matar os bichos dos caras. Ah, não. Eu ia matar lá geral também. Poxa vida! Acabou com a minha alegria. Olha. Deixa eu fazer mais um telhadinho aqui, galera. Vamos ver. O último telhado. Ah, legal. Então eu vou fazer... Ah, deixa eu liberar os encanamentos. Liberar aqui os encanamentos. Ou você libera os encanamentos e eu libero a parede de pedra. Tanto faz. Pode ser. Pode ser. Ó, a parede de pedra. O que é isso? Fundação de pedra. É a fundação ou o tubão, né? Isso. Pode ganhar pra plataforma também. Boa. Terminou aqui. Eu vou esperar, então, mais pontos pra eu poder liberar. É, aí vai segurando. Mas, ó, dá uma olhada aí. Vê como é que ficou. Deixa eu ver. Vai lá, vai lá. Agora sim, hein? Agora tá parecendo a casa da Lagoa Azul, né? Agora sim, hein? Tá aí, boa ideia. É um bom nome para uma... De volta à Lagoa Azul. Não, mas o bagulho aqui, galera. Fala pra vocês verem. Eu trabalho, hein? Quatro dias trabalhando direto, sem pensar. Meu Deus do céu. Trabalhei mais que a Fábio. Ou, quer dizer... Femeia dos de telhado já tá se achando, né? Meu filho, olha essa escada. A escada ficou padrão, cara. A escada ficou... Dá uma olhada na escada, meu filho. Ficou bem da hora. Eu subi nela, bati a cabeça, mas assim, foi de boa. Bom, galera, é o seguinte... Essa escada é maravilhosa. Vou tá tirando a print dessa casa, porque essa daí vai ser a thumbnail, tá ligado? Deixa eu tirar aqui, vai ser a thumbnail. Vem cá, Flávio. Vamos tirar uma fotinha aqui, eu vou ficar de frente pra lá. Ah, não. Peraí, 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 que eu quero que apareça o meu cabelo. Agora sim, cara. Olha o meu cabelo, que coisa linda. Olha que bonitinho que ficou. Então, galera, é o seguinte. Como já deu um tempo elevado, eu não sei... Acho que a Flávia vai no mesmo embalo que eu. Não sei como é que você faz. Você grava mais tempo? Como é que é, Flávia? Como é que vocês fazem no canal? Ah, depende. Tipo assim, porque às vezes... Se eu gravo mais tempo, eu geralmente eu corto. Entendeu? Ah, entendi. Eu vou cortando, vou deixando só as partes que eu acho que... Fica mais interessante, né? Ah, é. Então, eu vou finalizar por aqui. O canal dela vai estar na descrição. É só vocês colarem lá e dar um apoio pra ela. Sempre que for dar um apoio, sempre dando aquele like, aquele favorito. Valeu aí pelo apoio aí. Participar da série com a gente. Ah, obrigada aí. Jogo Ark. Ark. Olha como é que tá ficando a nossa casa. Nossa, que coisa linda. E eu tô ficando cabeludo agora. Até quem? Eu queria que o cabelo meu crescesse de verdade igual aí no Ark. Coisa difícil. Olha o meu cabelo, que coisa bonita que tá ficando. Tô parecendo o Slash lá, o ex guitarrista do Guns N' Roses. Ó, igualzinho. Tô precisando de uma tesoura. A tesoura logo, logo a gente libera. Mas então galera... Eu já liberei. Já? Aí ó, ela já liberou tesoura. Já liberou tudo. Tô na roça, não vou liberar mais nada. Vou embora. Tchau. Vem embora. Vem embora, tchau. Vem embora, vem embora, vem embora. Vou nadar aqui, porque é um negócio... Vou morrer, vou morrer. Vai se afogar. Opa, tem tubarão, tem tubarão. Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal, tchau, metade. Tô mojando até a nós. Valeu, metade game com mais vídeo pra vocês. E Flávia, quer mandar uns finais, hein? Ah, eu só quero agradecer o pessoal que tá nos assistindo. Pedir aí os comentários aí, as opiniões deles aí, que querem ver o que a gente faça aí nos próximos episódios aí no ARC. Sim, claro. Se eles querem que a gente imobile a casa... Não, eu vou imobiliar, de qualquer forma, tá gente? Desculpa, eu vou imobiliar, porque eu quero uma sala, eu quero um quarto, eu quero uma cozinha... Aí o quarto dela vai tá cheio de bichinho. Aí você olha lá, é aqueles de Morphodon, essas coisas. Ah, vai domar todos os bichinhos pequenos e deixar lá, porque não tem bichinho de pelúcia, né? Tamo junto, é nóis. Valeu, metade game. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar o programa manualmente.